Oi, turma! Quer uma peça mais básica pro verão do que um belo jeans? Lógico que eu não ia deixar vocês na mão. Agora, nesse verão quente, carnaval vindo por aí, o shorts jeans é um parceiro maravilhoso pra você usar por aí. Então, bora ver combinações que eu fiz com o shorts jeans. Você pode vestir ele mais chique, você pode vestir ele mais relaxado. O importante é comemorar que a gente pode vestir as pernocas de fora. Você pode trabalhar, assim, se você trabalhar no escritório mega cool, moderno, que não tem regras de vestimenta exatas, aí se joga no shorts pra ir pro trabalho. Até porque existem vários tipos diferentes. Mas, se não, ele é muito mais comum usado em looks casuais, lógico. Por isso, primeiro de tudo que eu quero falar, vai ter um shorts jeans que vai ser seu estilo, eu tenho certeza. Por quê? Tem o estilo hot pants, tem cintura alta, tem cintura baixa, tem o estilo mais bomber, meio retrô, assim, sabe? Que ele é bem soltinho. Tem um curto, tem todo desfiadão, tem com a barra dobrada, tem mais estilo bermuda. Enfim, com certeza vai ter um shorts jeans que é mais a tua cara. Eu, por exemplo, sou mais da bermuda, um pouquinho mais comprida, por causa das pernóplicas que eu sempre falo pra vocês aqui. Bom, como o shorts jeans é super neutro e atemporal, na verdade, o que eu fiz? Eu separei combinações que a gente vê bastante por aí, que são fáceis de você fazer, olhar pro teu armário e falar, Amare, tinha pensado em fazer essa combinação. Então, hoje não vai ter muito aquela coisa de regra, escolha, tal, que a gente tem em vários tipos de produto. O que que vai ter? Inspirações pra você dar uma olhada nesse look e falar, bora me jogar no shorts jeans pra ir fazer blá com a combinação X, entendeu? Essa é a ideia. Então, a primeira combinação, que é uma das mais simples, basicona, bem cool, moderna e style, é com uma t-shirt. Com certeza, a camiseta é legal pra você dar a tua cara, entendeu? Uma camiseta de banda, uma camiseta toda bordada fofa, romântica, uma camiseta meio polo com golinha, enfim. Vai ter uma camiseta e o shorts jeans, ele fica assim, ó, como perfeito, básico e fácil. E aí, o que que é legal da camiseta? Ela, a dupla camiseta e shorts jeans, você pode jogar qualquer terceira peça por cima que vai ficar super cool. Pode ser uma jaqueta jeans, pode ser uma bomber, pode ser um casacão, pode ser um trench, uma bota. Você consegue usar em diferentes temperaturas o combo camiseta e shorts jeans. As três primeiras dicas, mais ou menos, são bem basiconas. Então, a segunda, você vai falar, cara de pau da dona Mariana, dá essa dica pra gente, né? Mas, você vai ver que você vai falar, é verdade, já usei isso e gostei, entendeu? Eu fui tipo essa, quando eu olhei, eu falei, quero usar de novo, o dia que eu tava fazendo o roteiro, eu usei, entendeu? Porque eu fiquei com vontade. Que é o shorts jeans e a listra. Um combo bem à la francesa, você pode ser o shorts jeans com a camiseta listrada, basicona, chinelo, tênis, o que você quiser usar. Ou, você pode jogar um blazer por cima, por exemplo, deixar ele super chique, bem franceu, entendeu? E vai tá chique com o combo super fácil, que é a listra e o shorts jeans. Como eu comentei no começo, se você tá no escritório um pouquinho mais de escolher e você pode trabalhar com shorts jeans, também é legal jogar alguma coisa com cara de escritório pra poder dar esse ar mais cool. Mas, essa peça que é cara de escritório, se você usar, por exemplo, com biquíni por baixo, ela fica super moderna. Que é o quê? A camisa. Pode ser uma camisa branca. Mariana aqui gosta bastante da camisa branca com shorts jeans. Pode ser uma camisa estampada. Fica legal porque o jeans é neutro, como vocês sabem. Pode ser puído, tal, o seu estilo, né? E a camisa, ela traz um ar mais sofisticado pro look. Eu amo o combo shorts jeans e camisa. Ele fica super chique. Pode ser com mule, pode ser com espadrilha de salto, pra você ficar mais arrumada. Pode ser até com salto fino, se você gosta de salto fino. Você consegue dar um ar mais sofisticado, porque a camisa traz esse peso pro look. Umas quatro, cinco temporadas atrás, aquelas batas meio russas, ucranianas, enfim, naquela região lá, fizeram um maior sucesso. Essa bata com esse bordado, esses pompons que a gente vê por aí, com shorts jeans, é a cara de um dia mais quente. Pode ser com biquíni por baixo, pode não ser, pode ser com tênis, pode ser pra almoçar, pode colocar um óculos, mas a bata, ela é bordada, o que deixa já um ar meio assim, moderno, meio... A cara do verão meio modernete, assim, entendeu? Bem legal esse combo também. Como a gente tá falando de shorts jeans no verão, que também tem lendo, né, pessoal? Mas no verão, as blusas mega fluidas de verão são muito legais. Aqui você pode usar tanto uma blusa de cedinha, viscose, pode ser estampada, pode ser lisa, mas essas blusas, o que vai ser legal? Duas coisas importantes, tá? É muito legal pra quando, por exemplo, você tem um ombro mais fino, porque daí você pode destacar bem aqui em cima, entendeu? Você pode usar uma blusa de alcinha, cedinha e tal. E você pode usar uma blusa de estampa, então é gostoso você trazer essa alegria da estampa pras blusas cedinhas. É um produto um pouco mais chique, é. Mas, pra sair à noite, aí já vem a próxima dica, é o seguinte, são os bóris, aquelas batas de sida transparentes, strap bra pro baixo, o tule que a gente falou do outro vídeo ali, se não viu aí no vídeo, dá uma olhada aqui. Pra sair à noite, o shorts jeans, ele é super aliado, principalmente porque ele dá aquele frescor na supernova. E aí, o que você vai fazer? O shorts jeans é neutro, você lembra que a gente já combinou com camiseta, já combinou com lista, já combinou com várias outras coisas que deixam ele casual? É o top que vai ditar a ocasião que você vai usar aquele shorts jeans. Por isso que, pra você sair à noite pra balada, é legal você ir, entendeu? Vou pra balada, então vou colocar um brilho, vou colocar um decotão, vou colocar uma blusa de seda, uma camisa bacana. Você veste aquela peça na parte superior que você quer. Tanto o calçado quanto a blusa podem regrar, mas os dois juntos que vão dar aquela cara, entendeu? Não adianta você estar com uma camiseta e falar, por isso eu tô casual. Não, você pode colocar um belo saltão e pronto, você ficou chique, arrumada, pôs um nozinho ali, entendeu? Ou você tá com uma camisa de seda e põe o tênis, tudo bem, porque a camisa de seda trouxe esse contraponto. Vai do seu estilo combinar como você quer sair à noite, mas colocar esses detalhes da noite, que é brilho, seda, transparência, já dá aquele toque a mais pro jeans que já tem o ar mais casual. O oposto do sair à noite, se você quer aquele momento Netflix no sofá, com pipoca, bem do ótimo, como é que fala mesmo? Que você vai fazer, tipo, maratona de seriados no final de semana, joga o chatinho jeans, o moletom caiu ali, ó, pegou a pipoca, ligou o ar-condicionado, e ó, Netflix na turma, gente. Então, é um combo super confortável. Pode ser tanto um moletom mesmo, com a cara de moletom gostoso, quanto um tricô. E aí, aqui é a versão verão entre aços, porque eu tô falando pra um dia que você tá relax, descansando dentro de casa, no ar-condicionado, no ventilador que você tiver. No inverno, a gente fala depois, porque vai ter um vídeo satiático disso, pro inverno, provavelmente, né? Mas, enfim, isso aqui é o combo verão, que você tá com as pernocas de fora, deixando tudo bem fresquinho. A oitava, a nona e a décima dica, elas são a ve... Elas são a ve... Nossa, que português maravilhoso, hein, dona Mariana? Brã, volta, a gente tava de pé, eu não tô negra lá. A oitava, a nona e a décima dica, elas têm super ligação com aqueles vídeos de estilo que eu falei pra vocês. Então, a primeira de todas é o shorts jeans estilo borro. O shorts jeans, ele é um ótimo aliado, tanto que, em festivais, naquelas modelos, quando não tira foto, aquelas fotos meio Burning Man, etc, você vê bastante o shorts jeans. Conforto, durabilidade, então o jeans, ele é um tecido bem forte, firme, consegue aguentar, o que é maravilhoso. E a combinação que faz isso. Então, franjas, coletões, você fazer aquele cabelo, a trancinha, uma camiseta mais puída, é a combinação do shorts jeans, um kimono, com franjas, com pompom, que vai dar essa cara borro pro shorts. Um outro estilo que não só combina com shorts, mas como tem um shorts meio que específico, e a cara desse estilo é o retrô. Então, esse shorts meio bag, assim, que normalmente vem com um cintinho, um cinto fino, ele dá uma cara mais retrô. Mas um Apollo pode trazer mais ainda isso, uma camiseta meio old, também pode trazer isso. O estilo meio nerdy, assim, sabe, uma coisa mais geek, também dá essa cara retrô. Então, um oclinhos, uma polinha, uma blusaria estradinha, deu essa cara retrô pros shorts jeans, que a gente já viu de outras maneiras bem diferentes. Olha como a combinação faz toda a diferença. O último estilo que vem por aqui é o clássico. O clássico ainda não tem lá na pasta estilos, mas vai ter, porque já me pediram bastante, ele vai vir, tá, gente? Calma que ele vai vir. Mas o clássico, gente, é só colocar uma peça clássica. Então, a gente já falou da camisa lá no começo, ela dá essa cara mais do clássico, mas você pode dar uma bosta com tênis, etc, se você não for tão... E o blazer. O blazer é o maior aliado pra essa peça clássica. Também é uma dica pra quem pode trabalhar com shorts jeans, ou se você for de bermuda jeans, tá super bacana. Aliás, tem bastante bermuda de alfaiataria jeans, tá? O que é alfaiataria? É o cosco, passante do cinto, mais largo, é o jeans sem lavagem nenhuma, é uma barra italiana, a barrinha dobrada. Tem bastante bermuda jeans que dá pra você ir direto pro trabalho com ela também. E aí o blazer vai ser o combo aliadíssimo. Por último, mas não menos importante, o calçado. O calçado, como eu já comentei antes, ele vai editar um pouquinho a regra da ocasião de uso, mas as blusas e tops pro shorts jeans são muito importantes, porque o shorts jeans é super neutro, tá? Então o calçado, ele pode ser uma espadrilha, um chinelinho, descalça na praia, um mule, enfim, o que for. Mas tem um calçado, quando você coloca, você fica com aquela cara de street style fashionista, que é o quê? A ankle boots, a bota cano curto. E ela é super usada no verão também, não é uma bota pra ser usada só no inverno, por isso que eu acho que o investimento dela é tão legal, sabe? Porque a ankle boots e a bota cano curto, ela dá aquele ar meio mesmo modelete, você pode pôr com tachinha, com franja, com o que você quiser, ela dá um ar mais cool pro shorts jeans. Bom, como vocês viram, existem várias maneiras de você combinar o shorts jeans, vários estilos diferentes, vários tamanhos diferentes, várias combinações, ocasiões diferentes pra você usar. Então se joga nessas dicas, arrasa, me conta aqui embaixo qual que é essa dupla preferida pra usar com shorts jeans, porque tem esses combos que às vezes você olha e você fala, né? Eu gosto. Vou fazer a mala? Sempre coloco isso que eu sei que vai ser certeiro e eu vou amar. Me conta qual é o que você ama aqui embaixo que eu tô adorando ver essas vezes. Bom, vocês sabem que eu vejo que eu tenho conseguido responder mais graças. No ano novo eu tirei e falei preciso responder mais um inseto pra mostrar as pessoas que eu estou lendo, juro! E aí, aqui estamos em mais um vídeo o que foi dessas leituras e dessa dúvida, tá? Não esquece que tem dúvidas que a gente tinha no final do vídeo e tem dúvidas que tá onde? Gente, essas dúvidas no final do vídeo estavam tão legais que eu mandei pra onde? Pro stories. Então lá no Instagram, todo dia, tem uma dica super rápida express, tipo duas, três imagens no máximo, de uma dúvida que alguém me mandou aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo e infelizmente, vou ter que adicionar uma coisa aqui que me pediram, porque eu descobri que várias amiguinhas me mandaram que quando o meu vídeo tá subindo, não tá pitando. Então se você quiser, ativa a notificação do sininho que ele só vai te avisar. Você não precisa ver o vídeo na hora, você pode deixar ali pra ver depois. Mas o sininho vai te avisar na hora que você ver um vídeo novo, entendeu? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.